Chico, boa noite. Qual é a sua opinião com relação aos preços dos carros e das motos, tanto novos quanto usados no Brasil? Você acha que está perto de estabilizar? Você acha que pode ter até uma queda nos preços? Qual é a sua expectativa aí? Lúcio, em relação a carros, talvez haja uma estabilização nos próximos meses se realmente a alta taxa de juros controlar, diminuir o crédito e diminuir a venda de veículos. A tendência é estabilizar se realmente o povo parar de comprar e aí os carros usados começarem a cair o preço. Por enquanto, para a moto não está acontecendo isso. Para a moto continua a venda, o pessoal está vendendo, não tem moto para entregar, assim como também não tem carro. Mas isso, a curto prazo, eu acho difícil acontecer. Realmente a venda de carro despencou. E a gente está começando a observar alguns carros usados caindo o preço também. Isso quer dizer que os carros novos estão com a estabilização no preço e as montadoras estão dando bônus. E às vezes até desconto, que são exceções. Tem gente que está conseguindo desconto de 20 mil reais em alguns carros. Por quê? Porque caiu, parou, caiu a venda de veículo zero. E está caindo exatamente pela alta da Selic. O valor absurdo da taxa de juros. Então, podemos ver alguma coisa aí no próximo semestre. Mas também tem outra questão. No próximo semestre, para você ver, tem muita coisa, são muitas variáveis que podem afetar essa situação e reverter para alta de preço de novo. Que no segundo semestre teremos a corrida eleitoral, presidencial. E aí vamos ter briga, confusão, ameaças, ameaça de golpe, ameaça de treta, ameaça do baralho, ameaça de tudo que você imaginar, instabilidade política. E o dólar vai para a estratosfera, os investidores vão se picar do país. E aí a gente pode ter de novo uma alta nos preços. Então, tudo vai depender aí do segundo semestre. Então, esse ano vai ser um ano altamente instável. É um ano que eu não acho legal fazer compra. É um ano muito instável. Eu fiz um vídeo no final do ano passado dizendo que 2022 vai ser pior. E essa aqui é uma singela homenagem e agradecimento a todos os apoiadores e membros deste que é o pior canal do YouTube. Pessoal, muito obrigado. O nome de todo mundo está aparecendo aqui agora e vai aparecer no final de todos os vídeos deste canal aqui. E se você gosta do conteúdo, quiser se tornar um membro ou apoiador, mas principalmente um apoiador, vai lá no apoia.se barra chico sepúlveda. E se você quiser se tornar um membro, toca aqui nesse botão embaixo, seja membro. Muito obrigado. Legenda Adriana Zanotto